A rainha Itália, que é uma das mais conhecidas das ruas de mesa. Aqui a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Essas mais de mesa. Essas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Aqui, por exemplo, tem... A rainha Itália, que é uma das mais conhecidas das ruas de mesa. Aqui a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Aqui do lado, pederneiras. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal